Tá, vamos ver... Não... Bom, mas não... Sério, essa chefe, você tá ocupado? No momento eu tô um pouco ocupado, sim! Ah, tá bom, eu volto depois, tá? Tá bom! O que é isso? Ah, é que eu vi uma barata! Repete! É que eu vi uma barata? Não, 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 não! O som que você fez! Ah, tá! Só um momento... GENIAL! Tá jóia!